O que é que propôs para o almoço? Uma salada de peixe, uma salada de cherno com camarão, uma salada fria, uma salada fria, com camarão, batatas, adumas, embrulhada em que, maionese? Eu vou fazer uma tarte de noz pecan, que são estas nozes, é assim uma tarte americana, de noz pecan, se não tiver destas nozes pode fazer com as outras nozes mais habituais, eu acho é que não vou ter a tarte pronta para o almoço, porque ela precisa de arrefecer, o artista principal e o secundário. Vamos começar por forrar uma forda de tarte de fundo móvel untada de manteiga com massa quebrada, massa quebrada de compra, portanto não vale a pena estarmos a fazer massa para forrar a tarte quando existem boas massas de compra. Ela vai para o frigorífico um bocadinho, enquanto depois prepara o recheio e já vamos ver aquilo que está a fazer. Então o que é que temos aqui? Aqui é o caldo. Sim, água com. Água com uma cebola, para aí uns quatro ou cinco dentes de alho. Com casca? Sim, porque depois vou tirar. Quatro folhas de louro e umas folhas de poejo secas aqui. Eu sei, eu vi logo. Olha aqui. Está aqui? Olha aqui o meu pó de tarte. Vocês vão ver aqui o meu pó de tarte? Sim. É onde eu guardo aqui todas as folhas secas. Juntaste sal? Juntei sal. Apenas no caldo de cozer o peixe? Nas batatas não? Não, nas batatas não. Vou juntar um bocado de pimenta aqui também no sal, no caldo do peixe. Pimenta que é preta? Preta. Para dar sabor. Está bom. Vamos preparar o rechalho da tarte. São três ovos. Três ovos inteiros. 150 gramas de açúcar mascavado escuro. São umas sete colheres. Eu vou pôr só seis colheres de sopa porque eu estou a pô-las cheias. Mas 150 gramas, 140. Meio decilitro. Vamos misturar. Misturar bem. Vamos juntar meio decilitro de xarope de acer. Vende-se nos bons supermercados. O xarope de acer vai dar aqui um sabor muito especial. Mas a Rú estava a perguntar-me. Então e quem não tiver xarope de acer pode usar o mel. Se bem que o resultado seja diferente. Este é o xarope que nós usamos para as nossas panquecas. É ótimo. Aliás é um produto natural porque obtém-se apenas através da seiva do acer. Que é a árvore símbolo do Canadá. A esta mistura vamos juntar agora 30 gramas de manteiga derretida. E por fim, uma colher de sopa de farinha de trigo. Peneirando. Agora vamos distribuir pela base as nozes pequeno. Já só falta despejar o recheio cuidadosamente para dentro da forma de tarte. O melhor é passá-lo sempre por uma peneira. E agora vamos levar a forma de tarte ao forno por cerca de 45 minutos. A uma temperatura de 160 graus. Ele já está bem aquecido. Bem, mas voltemos aqui à receita e à salada. Como vêem o caldo está a ferver, mas ainda não tem lá nem o peixe nem o marisco. Quanto tempo é que leva o caldo a ferver? O caldo estará pronto quando a cebola e o alho estiverem cozidos já. Nessa altura, aromatizou o caldo. E portanto, retira-se a cebola e o alho e está o caldo pronto. E o que é isto? O que é isto? O que é isto? Isto é a salsa picada da nossa, do ano passado, que eu piquei toda, colhi-a toda, piquei e guardei no congelador. E agora, cada vez que preciso, vou buscar. Ah, está congelada. Está congelada. E ali está a tal mistura de alcaparras, picles e azeitonas. Exato. Tudo isto vai entrar na salada? Com a batatinha. Com a tal batatinha que está a cozer e depois com as lascas de peixe e com o camarão. Com isso, e ainda um feijão verde e cenoura. Muito bem. Pronto. Isso é para o lixo. Exatamente. Tirei agora os legumes que estão, o alho, a cebola, as folhas que pus para aromatizar o caldo que vai cozer o peixe e o camarão. Vou pôr o camarão agora. Não é? Eu escolhi o camarão tigre, mas... Pode ser camarão normal. Bem, vou retirar agora o camarão. Já está cozido. Eu não o quero muito cozido. Portanto, levantou a furtura... Esteve para aí três minutos. Exatamente. Quatro no máximo. Agora vou pôr o cherno. O cherno é congelado. Hã? Tanto... Quanto tempo vai ficar aí? Vai ficar a mesma coisa. Quatro minutos. Quatro minutos, mais ou menos. Passaram quatro minutos. Exato. Pronto. O peixe já está. Para lascar. Sim. Está muito cozido. E o que é que fizeste ao caldo? O caldo guardei para fazer uma sopa de peixe. Ou seja, meto assim uma massinha miudinha. Ou uma fatia de pão torrado. Com um ovo por cima. E com um bocadinho de peixe. Ou um resto de peixe que eu tenho no frigorífico. E que fica ótimo. Com hortelã ou com poejo. Ora, nem mais. Bem, pus um fio de azeite para aí. Três colheres de azeite. E agora vou pôr dois alhos picados. E uma cebola coxa picada. Tal qual... E isso é para quê? É para saltear os legumes. O feijão verde. E a cenoura. Mas essa é que é uma ideia muito interessante. Porque tu compraste uma mistura já para sopa. Sim. Portanto, uma mistura já picada de feijão verde e de... Cá está. E de cenoura. Portanto, isto já se vende assim em mistura para fazer sopa. Exato. Foi só lavar. Digamos que é um aproveitamento diferente para a mistura que habitualmente se usa na sopa. E vai saltear nesse refogado, é? Sim. Vou só... O feijão verde e a cenoura. O azeite. Já está. E agora... É uma salada rica. E vai saltear nesse refogado, é? Sim. Vou só... O feijão verde e a cenoura. O azeite. Já está. E agora... É uma salada rica. Rica de ingredientes. São todos os ingredientes da salada. Portanto, batata cozida com pele descascada cortada em cubos. Ali a tal mistura de refogado de cebola, roxa, alho, azeite e a tal mistura de sopa para sopa de cenoura e feijão verde. Já tudo migado. Compre-se assim. Em sacos. E foi tudo salteado. Aqui está o chern cozinhado no caldo, aromatizado, sem pele, espinhas e lascado. Bem como o camarão, também já descascado e cortado assim em pedaços. E depois ali temos, vão entrar na salada, temos cubinhos de tomate em cru, cubinhos de pimento vermelho e amarelo em cru. E uma mistura de alcaparras, picos picados com azeitonas descaroçadas. É tudo isso, chefe? É importante aproveitar todo o coral das ovas do camarão que é ótimo. Odeio. Pronto. Vamos começar a misturar. Ok? Pronto cozido com um pé descascado e cortado em cubos. Ali a tal mistura de refogado de cebola, roxa, alho, azeite e a tal mistura de sopa para sopa de cenoura e feijão verde. Já tudo migado. Compre-se assim. Em sacos. E foi tudo salteado. Aqui está o chern cozinhado no caldo, aromatizado, sem pele, espinhas e lascado, bem como o camarão, também já descascado e cortado assim em pedaços. E depois ali temos, vão entrar na salada, temos cubinhos de tomate em cru, cubinhos de pimento vermelho e amarelo em cru, e uma mistura de alcaparras, picos picados com azeitonas descaroçadas. É tudo isso, chefe? É importante aproveitar todo o coral das ovas do camarão. Agora já viram porque é que eu, já viste porque é que eu exagerei no fio de azeite. Para misturar bem com a batata. Por acaso achei que tinhas exagerado um bocadinho, não disse nada. Não, eu pus-me na cabeça das pessoas. Pronto, já percebi. Comece a aparecer a salsa picada. Ai, não vais pular maionese. Vou, mas agora estou a misturar os ingredientes. Agora vou misturar os picos. Os picos e as alcaparras e as azeitonas. Portanto, nessa mistura já está a salsa. E as sementes de coentros? As sementes dos coentros foram misturadas. Quando saltei o feijão verde e a cenoura, você não estava aqui por perto. E não captei. Porque é um câmara do pior que existe. Bem, resumindo e concluindo. Vamos continuar. Os pimentos. Sim, os coentros em cru. São em cru. A gente foi testulado. Pronto. Agora vamos afinar pimenta. Já chega. Tem que estar saboroso primeiro. Pimenta de patrão. Um bocado de sal. Um pouquinho. Está bom. Portanto, nessa mistura já está a salsa. E as sementes de coentros? As sementes dos coentros foram misturadas. Quando saltei o feijão verde e a cenoura, você não estava aqui por perto. E não captei. Porque é um câmara do pior que existe. Bem, resumindo e concluindo. Vamos continuar. Os pimentos. Sim, os coentros em cru. São em cru. A gente tem que fazer textura. Pronto. Agora vamos afinar pimenta. Um bocado de sal. Um pouquinho. Tomate, que é a última coisa. Dos legumes. Maionese. Isto é almoço para hoje e para amanhã, claro. Sim, isto não se estraga. Não? Não. Claro que não. Portanto, misturar a maionese. Só depois é que entrou o peixe e o marisco. Exato. E já não se mistura, é? Não, tem que ser misturado. Então, como é que tu queres comer isto a misturar? E agora, cerne e marisco. Isto dá para três refeições. Ou quatro. Mas isto não é problema, porque... Não, isto fica no frio. Já está feito. Está feito. Aliás, ela fria, bem fria, que é boa. E não é que a tarte acabou a tempo. Agora vamos polvilhar de açúcar baunilhado. E já está. A minha tarte de noz pecan. E agora, só falta ir provar tudo isto.